E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nubito 3 aqui na área, esse videozinho rapidinho, só para falar que sim, saiu mais uma atualização para o Playstation 3. Há quem diga que essa atualização é para melhorar muita coisa, acho que esse foi o mini mega patch para o Play 3, não sei se resolveu tudo, não sei se eles nerfaram as armas, se eles buffaram ou não, mas a grande questão é conexão, será que esse patch vai resolver? Será galerinha? Honestamente não sei, estou fazendo download, vou jogar em seguida, vou tentar pegar alguma gameplay legal e aí eu comento e posto para vocês, beleza? Nesse video aqui é rapidinho mesmo, é só para mostrar para vocês que saiu um patch novo, eu estou gravando isso dia 17, saiu ontem dia 16, beleza? Galera, deixe seus comentários, se gostaram de curtir e é isso aí, até a próxima e fui!